Deixa eu trazer a nossa próxima conversa, vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando hoje, dia 13 de julho, 31 anos. Pois é, foi a partir dessa lei que crianças e adolescentes se tornaram sujeitos de direito. Por isso que ela é tão importante, essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto trata do direito à vida, saúde, respeito, dignidade. Também aborda direitos à educação, cultura, esporte, lazer. Porque sobre o trabalho infantil, olha só, a Constituição diz que até os 13 anos esse exercício é totalmente proibido. Entre 14 e 16 anos há uma exceção para o trabalho na condição de aprendiz, inclusive daí o Estatuto traz algumas questões referentes à segurança desse aprendiz que está trabalhando. No entanto, a situação do trabalho infantil no mundo tem piorado nesses últimos dois anos. Consequentemente, é claro, aqui no Brasil também. De acordo com um recente relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Ponto das Nações Unidas para a Infância, pela primeira vez em 20 anos, o número de crianças em situação de trabalho infantil subiu, atingiu 160 milhões em todo o mundo. Esse relatório adverte ainda que, em escala mundial, mais de 9 milhões de crianças correm o risco de ser vítimas de trabalho infantil até agora o final de 2022, como resultado da pandemia, caso essas crianças, esses adolescentes, não tenham acesso à proteção social. No Brasil, em 2019, o IBGE apontava 1,8 milhão de crianças em situação exploratória de trabalho infantil. Mas faltam dados agora em relação a esse momento de pandemia. E isso, é claro, compromete a criação, inclusive, de estratégias para enfrentar a violação desses direitos. E daí, na falta de políticas públicas, é claro que quem cumpre um papel importante é a sociedade civil organizada, que se une para combater a exploração de crianças e adolescentes. Para a conversa de hoje, que é trazida aqui para a gente pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, eu estou com a Silvia Pinheiro. Ela é criadora do projeto Costurando Meus Direitos. É um projeto voltado para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. E esse projeto recebeu o apoio do Fundo Brasil. Representando o Fundo Brasil, eu estou com a Adriana Guimarães. Ela é assessora de projetos do fundo e coordenou o edital Combatendo o Trabalho Infantil na Indústria da Moda, para apoio a projetos nesse combate às violações no ramo do trabalho infantil. Silvia, Adriana, um prazer receber vocês duas por aqui. Muito boa tarde para as duas. Eu já vou conversar direto, começar direto com a Silvia, pedindo para ela contar um pouquinho sobre como tem sido essa experiência nesse momento de pandemia. Porque a gente sabe que teve perda de renda, teve desemprego, teve fechamento de escola, e tudo isso acaba realmente piorando a condição dessas famílias que já vivem em vulnerabilidade. Então, eu queria que você me relatasse como tem sido o trabalho que vocês fazem no projeto e o que vocês experimentaram e vivenciaram durante esse ano de pandemia. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, Thalita, bom ver, Adriana, prazer em revê-la. E realmente o projeto Costurando Meus Direitos, ele foi possível graças ao apoio do Fundo Brasil, e foi um projeto iniciado em 2019, ainda antes da pandemia. Ele foi um projeto que objetivou trabalhar com as mães costureiras, porque o projeto tinha um viés na indústria têxtil, para evitar, e dar um empoderamento a essas mães, evitando que elas, que existisse a necessidade delas realmente irem para as ruas com seus filhos e promoverem isso que você exatamente está pontuando, que é essa precarização, essa degradação, essa violação ao estatuto da criança. Ele foi um projeto, e é um projeto, porque ele ainda continua, de alguma forma, muito interessante, porque ele reuniu essas senhoras que vocês estão vendo, mães e avós, todas da comunidade da Providência. Infelizmente, passou agora e me cortou o coração uma das avós que faleceu de Covid, a senhora que há pouco estava aí nas imagens. E, junto com essas crianças, estivemos juntos trabalhando em salas em que as crianças discutiam o tema de forma lúdica, sobre os direitos humanos, sobre os direitos das crianças. E, em paralelo, as mães estavam aprimorando seus talentos na cultura, mas também oportunidades em que a gente discutiu muito sobre cidadania, trabalho escravo. E foi realmente uma situação em que a gente viu que essas mães se depararam com momentos em que elas haviam sido exploradas, em que elas haviam sido submetidas à precarização no trabalho. E hoje, a gente, a despeito da pandemia, a gente percebe um nível de maturidade muito maior da parte das próprias mulheres e também a possibilidade dessa interação, dessas mães com essas crianças, em torno desses temas. Agora, para atacar o que você levantou, é uma tragédia, Thalita, o que vem acontecendo hoje. Uma verdadeira tragédia, porque a gente continua o projeto em pesquisas no Morro da Providência, com o coletivo Machado de Assis, entendendo o nível do desemprego, o nível da precarização, e ele é enorme. E não se restringe mais só ao morro. São imigrantes suburbanos, gente que vem de outras áreas do estado do Rio de Janeiro, que estão povoando o centro da cidade, e as crianças estão sendo lançadas mão, sim, no trabalho, nas ruas, porque elas têm que socorrer essas mães que estão com fome. Então, o nosso trabalho, ele triplica, ele quadriplica. Então, ontem eu estive lá, no galpão, com elas, discutindo o regimento, formas de atuação, e, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de ter iniciado esse trabalho tão bonito com o Fundo Brasil em 2019. Silvia, dá detalhes para a gente sobre o funcionamento do projeto. Então, essas mulheres são mulheres em situação de vulnerabilidade, que se não tivessem essa forma de conseguir renda, que vocês dão ali esse auxílio, esse ensino, esse aprendizado, estariam buscando outras formas, seja na rua pedindo dinheiro e levando os filhos juntos. Então, enquanto elas estão ali aprendendo o ofício, as crianças estão tendo essas aulas. Explica esse funcionamento para a gente. Então, o funcionamento, é claro, ele foi um pouco prejudicado por conta da pandemia, principalmente no auge. Enquanto a pandemia, logo nos primeiros momentos, a gente acertadamente se recolheu, foi para os lockdowns, o projeto vinha tão bem sucedido que a gente manteve ele online. Foi muito bonito, porque a gente ficava online com, às vezes, 20, 30 mães, avós, costureiras. Eu tinha até um homem também que fazia a parte, era o único. E todos com as suas máquinas de costura em casa e aprendendo, aprendendo online. Quem tinha uma máquina de costura estava ali com ela e entramos em campanhas de máscaras, porque, obviamente, elas aprenderam a fazer as máscaras com muita rapidez e produziram as máscaras. E, em paralelo, obviamente, enquanto pôde, a gente teve as crianças reunidas em uma sala no próprio galpão. E era isso que acontecia. As mães estavam ali, como você viu naquelas imagens, trabalhando, e as crianças estavam em uma outra sala quando chegavam da escola. Então, elas chegavam da escola, muitas vezes, com seus uniformezinhos e iam direto ali para a salinha. E qualquer criança que, em algum momento, queria ver a mãe, porque tinham algumas pequenas, inclusive, tinha uma que mamava ainda, ia para o peito da mãe. E as declarações das mães sobre nossa, eu nunca usufruí de um momento sozinha dentro de um aprendizado como esse. E que não era só um aprendizado de costura, que isso era o mínimo, mas era um aprendizado de cidadania, porque a gente discutiu muito ali, a gente conversou muito da importância do associativismo, delas estarem reunidas, que era muito melhor o grupo do que se desligarem. Então, foi um momento assim, e está sendo, porque hoje a gente não tem as crianças reunidas, porque a gente ainda acha arriscado. E a gente tem, no galpão, metade do número das mulheres que estavam durante o projeto, até a pandemia. Mas estamos lá, ontem mesmo, conversando, tendo paciência sobre o momento em que vai existir esse retorno, e que a gente possa colocar de pé o projeto como ele era antes. Que bacana. Adriana, fala para a gente um pouquinho, então, sobre esse edital, que é de 2019, combatendo o trabalho infantil na indústria da moda. E por que, inclusive, esse enfoque na indústria da moda? Há muito trabalho infantil nesse setor? Seja bem-vinda. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Silvia. Também é um prazer te ver. O porquê dessa temática específica é justamente a parceria que a gente fez com o Instituto C&A para trabalhar essa temática. Essa temática dentro dessa gama enorme de violações de direitos humanos com que o Fundo Brasil trabalha. No âmbito desse edital, foram 20 projetos de todas as regiões do país. E eu acho que é importante dizer que, indo muito ao encontro do que a Silvia estava falando, eu acho que até é interessante para o público que não entende muito sobre o trabalho infantil na indústria da moda, a Silvia falou muito sobre as mulheres, sobre as avós. E aí, então, onde está o trabalho infantil? O trabalho infantil está justamente no fato de que esse trabalho na indústria da moda, esse trabalho infantil na indústria da moda, ele é consequência da informalidade do trabalho das mulheres. Ele é uma questão muito pertinente ao gênero. O espanto da Silvia, quando ela fala assim, tinha até um homem, ele diz muito respeito ao fato de ser a grande maioria de mulheres, e ele tem um viés racial também, especialmente quando a gente considera cada localidade, os diferentes polos têxteis do Brasil, que é onde se encontra esse trabalho, a grande parte do trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, ele acaba acontecendo muito na indústria da moda, justamente porque a mulher está fazendo esse trabalho informal, sem direitos, precário, com características, às vezes, análogas à escravidão. E as crianças chegam na escola, ou às vezes nem vão à escola, são próximas à mãe, né? Elas estão próximas à mulher o tempo todo, elas acabam sendo envolvidas, né? O edital foi um projeto, assim, com que o Fundo Brasil teve muito carinho, né? E ele foi, ele foi, ele encontrou um cenário de organizações e diferentes níveis de estruturação. O que acabou por trazer, assim, uma riqueza muito grande de troca entre as organizações. Então, organizações com um pouco mais de tradição apoiaram organizações que estavam começando, né? E a gente pôde presenciar aí o nascimento de um campo mesmo, né? Um campo de direitos. Os direitos das pessoas, né? No campo do trabalho infantil, na indústria da moda, é um campo que, obviamente, já existia, mas ele não estava ali estruturado, né? De uma certa forma, a gente trazendo essas organizações que se inscreveram e foram selecionadas nessa chamada aberta, nesse edital que o trabalho que o Fundo Brasil propôs, acabou fazendo mesmo, organizando um campo de direitos. A gente tem muito orgulho de ter visto isso acontecer. Bom, eu acho que é isso, resumindo. Adriana, fala também para a gente sobre, você explica aí como foi esse edital, os projetos beneficiados, qualquer um que quiser ajudar o Fundo Brasil, inclusive, para que o fundo possa financiar todos esses projetos, pode e deve ajudar, inclusive, né? Inclusive, eu já vou colocar aqui, é fundobrasil.org.br, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro. O Fundo Brasil, ele apoia essas organizações da sociedade civil através do próprio fundo patrimonial que ele tem, né? Ele é uma fundação, o Fundo Brasil é uma fundação, ele tem um fundo patrimonial e ele apoia alguns dos editais, alguns dos nossos problemas são apoiados por esse recurso, né? E outros editais específicos como esse, né? Combatendo o Trabalho Infante, Orando e Submoda, é uma parceria com o Instituto C&A. E ainda existe uma terceira forma que o Fundo Brasil angaria recursos, que é através das doações de cidadãos, como eu e você, né? Então, qualquer cidadão que queira contribuir com o nosso trabalho, pode acessar o site do Fundo Brasil e acessar o link do Eagora. E aí, você vai ficar sabendo de todas as modalidades possíveis de ajuda e acho que é importantíssimo dizer que cada vez mais a gente conta com o apoio dos cidadãos, que ele não é só importante pelo recurso que ele traz, mas também por indicar uma consciência maior, né? Sobre a importância dessas temáticas de direitos humanos, especialmente nos tempos que a gente vive hoje. Exatamente. Eu quero a palavra final da Silvia para falar sobre esses tempos que vivemos, porque ao mesmo tempo que ali a gente viu a Unicef e a OIT falando sobre esse risco de crianças, mais crianças irem para o trabalho infantil, não há amparo social aqui no Brasil nesse momento. Não dá para contar, inclusive, com qualquer medida que parta ali do governo federal. E por isso, nesse momento, a atuação das organizações sociais é tão importante. Eu queria que você falasse, Silvia, sobre como ajudar nesse momento, como é possível fazer essa conscientização. Vocês fazem, vocês plantam essa sementinha ali com essas mães e com essas crianças e a gente sabe que isso, é claro, se espalha. O que é possível fazer para contribuir? Então, Thalita, Adriana, a gente realmente vê que o momento hoje é de muita preocupação no mundo, especialmente no Brasil, que é um país que está situado no sul global. O trabalho vem passando por uma revolução. A precarização, a desigualdade, hoje os trabalhos vinculados às plataformas digitais, a uberização, tudo isso tem trazido impactos muito importantes para o mundo do trabalho e isso agravou-se com a pandemia e mais ainda é problemático em se tratando de um país como o Brasil. Como a gente vem observando, o Brasil era reconhecido mundialmente por um país com um arcabouço de proteção social, de proteção do trabalhador exemplar. Eu, volta e meia, tenho a oportunidade de discutir isso com colegas ingleses e sobre o tema do trabalho, da própria escravidão contemporânea e o Brasil é um exemplo, mas a gente está realmente observando o desmantelamento completo das políticas públicas de proteção desse trabalhador que não é o mesmo que desmantelar a política pública de proteção de um trabalhador inglês, um trabalhador australiano, alemão, porque aqui o trabalhador não tem mais nada, agora mesmo que ele não tem mais nada. A única coisa que ele tinha era a sua carteira de trabalho e toda a proteção social que existia, que está sendo desmontada. Então, na verdade, como responder a sua pergunta, ontem eu estive com esse coletivo, Machado de Assis, que é um coletivo do Morro da Providência e cada vez que eu encontro com esses grupos eu fico mais impressionada com a quantidade de iniciativas locais que aí a pandemia trouxe. A pandemia só trouxe coisa ruim, mas a gente pode dizer que a pandemia colocou e tornou visível para nós, brasileiros, o quanto já existe de organização, o quanto já existe resistência, de resiliência nas comunidades. Eu acho que o que a gente pode fazer daqui do asfalto, professores, acadêmicos, ONGs, é ir para lá, é visibilizar o que já está acontecendo, é servir de ponte entre o que está acontecendo e precisa ser visibilizado. E eu, mais uma vez, não é para puxar o saco do fundo do Brasil, não. Eu acho que a Adriana acertou muito com a sua equipe, porque o grupo que foi beneficiado, maravilhoso, nós tivemos vários encontros, acho que toda a metodologia usada pelo Fundo Brasil é a melhor diante do que eu já vi em termos de apoio, porque ela treinou a todos nós, a gente esteve juntos, a gente discutiu, eram projetos no Rio Grande do Sul, projetos em São Paulo, no Nordeste, nós nos tornamos um grupo de amigos, né, Adriana, até hoje, né? Então, na verdade, é visibilização, né? Pontes, construção de pontes, de ligações, de serem vistos, porque eles estão ali precisando disso. Perfeito. Sabe que durante esse tempo de pandemia, realmente, a gente acompanhou aqui no Bom Para Todos tantos projetos desenvolvidos em comunidade, projetos de assistência, projetos de solidariedade, né? Antes de tudo, de solidariedade com o outro. Então, isso tem sido muito importante, toda essa movimentação. Silvia, Adriana, um prazer recebê-las por aqui, viu? Um beijo grande para vocês, até uma próxima oportunidade, o sucesso no trabalho que vocês desenvolvem. Um beijo. Um beijo, muito obrigada. Beijo. Até. Deixa eu repetir o nome delas? Essas foram, olha só, a Silvia Pinheiro, que é coordenadora do projeto Costurando Meus Direitos no Morro da Providência, e a Adriana Guimarães, que é do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente continua...